Enquanto o Brasil sofre com problemas econômicos e sociais causados pelo Estado Grande e Predatório, Lula e Taxade começam a maquinar para taxar não apenas os empresários brasileiros, mas de todo o mundo. Bem-vindos à distopia de governo mundial. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Apesar de a ideia de um imposto mundial sobre ricos e empresários não ser uma novidade, ter correlação com um fenômeno ainda desconhecido por muitos, essa ideia surgiu durante a época da crise sanitária do bichinho chinês e não é nova. Entre os anos de 2020 e 2021, os países perceberam um fenômeno chamado corrida para o fundo. Apesar de não haver quase nenhum estudo mencionando esse termo em nossa língua, o que significa na prática é que as empresas internacionais têm a tendência de procurar países com menos regulamentação e impostos. Não é surpreendente que muitos empresários transfiram suas fortunas e sedes de empresas para paraísos fiscais ou para locais com impostos muito baixos, como Suíça ou Mônaco, que são exemplos comuns. A ideia passada pelos políticos, filantropos e poderosos da elite socialista mundial, por exemplo, capitaneados pelo chefe do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, afirma que tal imposto é parte de seu programa de reset financeiro mundial. A ideia é criar um tipo de pseudocapitalismo que deixe de passar a focar apenas nos shareholders e foque também nos stakeholders, que são os mais afetados pelas medidas das empresas. Porém, quando se olha mais a fundo, o que se percebe é que, assim como os socialistas marxistas, esse discurso não passa de algo bonito para ser vendido à mídia como uma causa humanitária injusta. Ao contrário do que esses socialistas pregam por aí, ao desregular uma economia, isso a torna mais livre para realizar a produção e troca de bens e serviços. Exemplos claros de que muita regulamentação não deixam necessariamente a economia mais próspera são países como a Finlândia ou Dinamarca, que apesar de não terem salário mínimo, possuem uma renda média muito superior à do Brasil. A grande verdade é que os globalistas no Fórum Econômico Mundial percebem que, quanto mais livre o mercado, mais livres são as pessoas. E mais difícil é para o governo mantê-las como submissas. Empresários com mentalidade socialista, globalista ou que não se adaptam à realidade do mercado sempre terão seus monopólios ameaçados por empresas menores e mais inovadoras, que consigam entregar produtos de qualidade com preços menores. Um exemplo é o Nubank, que revolucionou o sistema bancário no Brasil e incentivou outras empresas a se adaptarem a um modelo mais digital. Tal realidade, apesar de ser apenas uma forma do mercado se autorregular e eliminar empresas ineficientes, é percebida de forma evidente pelos grandes corporativistas alinhados aos interesses estatais. Por causa desse fenômeno, a corrida para o fundo não é nada mais que uma resposta de governantes inteligentes que, ao perceberem que o mercado se interessa mais por países com menos regulação ou impostos, passam eles mesmos a reduzirem as regulamentações. Mas como sempre há perdedores nesses casos. Quem perde são os países que se recusam a adaptar sua forma de governar para atrair investidores e a população que acabará pagando mais caro. Esses fenômenos explicam o processo de globalização quando empresas que estavam nos Estados Unidos passaram a migrar para a China após o processo de abertura da economia. É notável que outros fatores influenciam as dinâmicas do mercado. Mas o que estamos expondo aqui é apenas um exemplo de como o mercado funciona na prática, pois uma empresa existe para dar lucro. E se não der lucro, vai à falência. Voltando ao tema do imposto global, o governo brasileiro, em especial o ministro Taxad, ou o poste, com o aval de Lula, fez uma proposta de tributação mundial dos ricos. Pode parecer piada, mas países como Alemanha, Espanha e África do Sul já declararam na mídia seu apoio. Até mesmo a França, um dos países mais fortes em termos de geopolítica, declarou seu apoio à proposta brasileira. Os governos desses países afirmaram ter o objetivo de reduzir a desigualdade. Claro que este não é o objetivo verdadeiro, mas não passa de uma forma de enganar a opinião pública. Eles apenas querem impedir que outros países enriqueçam e tenham sucesso econômico. Porém, como todos nós já sabemos, o que se trata de verdade é mais uma vez o sistema de socialismo para o povo e capitalismo para os políticos, assim como no comunismo, onde o povo era pobre, mas a elite partidária tinha acesso a luxos. Novamente, eles irão praticar a mesma ideia. A verdade é que o Estado sempre teve sede por mais poder, e tal poder cresce em detrimento da liberdade dos indivíduos que só querem ter uma vida pacífica e próspera. Essa é a grande luta de classes, ao contrário do que pregava Karl Marx. São explorados pelo Estado e sua elite dirigente, lutando contra esses detentores do poder. Desde os primórdios da sociedade, foram feitas diversas leis para evitar as agressões injustas, como forma de trazer justiça e civilidade. Partindo desse princípio, podemos concluir que a tendência humana foi sempre seguir algo similar à ética libertária, apesar de forma imperfeita. Em contraste, o modo operandis do Estado é sempre agredir o indivíduo e sua propriedade, privando-o de seu trabalho honesto e tomando-o para distribuir entre os amigos do rei. Se a ética do indivíduo é a liberdade, a do Estado é a escravidão e servidão. Como disse o próprio Klaus Schwab em referência a este plano, abre aspas, O que ele afirma na prática é que você não será dono de nenhuma propriedade e não irá questionar o sistema. Tudo será alugado pelas pessoas, será uma concessão e ninguém será, de fato, proprietário de nada. O cerne desse sistema é a centralidade das propriedades em agentes poderosos, como grandes corporações ou governos. No momento que for conveniente remover os bens e serviços dos indivíduos, seja por um mau comportamento, por oposição ao governo ou qualquer coisa, eles o farão. Como um poder tirânico e diabólico, o Estado corrompe tudo o que toca, desde as instituições religiosas, empresas, institutos culturais, as ONGs e demais instituições da sociedade civil. Isso se dá não somente devido à corrupção, mas sim por ser um ente parasitário que explora a sociedade e precisa de sistemas complexos para legitimar sua agressão contra os indivíduos. Enquanto a verdade não precisa de nada além de conclusões lógicas para existir, o Estado precisa de todo um sistema hierárquico e complexo de mentiras e falácias, construídas de forma bem apresentável e bonita aos olhos dos espectadores. Dessa forma, eles criam uma grande narrativa que não permite questionamentos e nos induzem a acreditar que o governo tem os mesmos interesses que as pessoas, como se o governo fosse literalmente a sociedade. Como diz a Bíblia, não há nada de novo debaixo do sol. No caso dos conflitos entre o Estado e os indivíduos, esse embate sempre existiu, desde o surgimento da civilização, embora de formas diferentes quando comparado aos problemas atuais. Sempre houve impostos, corrupção e oposição a essas ideias, devido ao fato de um indivíduo não aceitar ter seus bens roubados e ser explorado. Não é por acaso que você é obrigado a estudar em escolas, que só podem ter seu conteúdo aprovado pelo MEC. Nenhuma concorrência educacional fora das imposições estatais é permitida. Hoje, como temos visto no Brasil, há uma grande luta de famílias que querem educar seus filhos fora dos controles do Estado, que acabam sendo criminalizadas por adotarem o homeschooling. Como há uma guerra de narrativas na sociedade e no mundo, a narrativa estatal só ganha se você doutrinar o indivíduo desde cedo a aceitar seu agressor como bom e justo. Há nesse processo uma distorção de palavras e seus significados para criar um vocabulário aureoliano que permite alterar a percepção da pessoa sobre a realidade. Impostos passam a ser vistos como uma obrigação necessária que faz o bem para a sociedade, e não como uma mera extorsão injusta. Porém, a informação descentralizada e distribuída, também conhecida como internet, surgiu e permitiu ao indivíduo ter acesso a informações de todo o mundo a qualquer momento. Todas as pessoas passaram a ter o potencial de serem jornalistas ou até professores, e o ensino, de fato, se tornou popular e barato. Isso está fazendo com que cada vez mais pessoas percebam que o Estado é mau por natureza, não devido a elegermos o político errado, mas por sempre ter sido uma ferramenta de opressão e controle social. Como um monopólio que é financiado independentemente da qualidade dos serviços públicos prestados, o governo e seus funcionários não têm motivos para pensar no cliente final desses serviços. Portanto, não acredite em narrativas falaciosas e tendenciosas, como a do Tachade, a do Molusco ou mesmo de figuras de renome, como Klaus Schwab. Eles nunca quiseram ajudar a sociedade, mas sim ajudar a si mesmos e seu grupo de poderosos. A ética sempre surge com o objetivo de permitir a vida em sociedade e evitar agressões ou crimes injustos, mesmo sem a presença do Estado. Assim, a ética libertária foi desenvolvida por Murray Rothbard e Hans-Hermann Hope, com o objetivo de propor o mínimo ético. Ao proibir agressões não justificadas, ou seja, agressões que não sejam em legítima defesa, a sociedade tende a caminhar para um mundo mais pacífico e justo. É a única forma de assegurar os direitos individuais, garantir a paz e permitir que a propriedade floresça. Pode não parecer claro para nós agora, mas nunca o Estado moderno pós-revolução francesa foi tão ameaçado em sua existência quanto agora, quando temos acesso a tecnologias tão disruptivas. A grande verdade é que a tecnologia combinada com o mercado está deixando o Estado obsoleto, e é algo que políticos e corporativistas do mundo todo percebem. Por isso, eles estarão sempre em antítese contra a liberdade individual. Tudo na vida é um processo. Portanto, o desaparecimento do Estado é um processo que já começou, mas ainda irá demorar até se concretizar de fato. Ainda que demore, um dia iremos todos viver em uma sociedade livre. O Ancapistão vem aí. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado por Historiador Libertário e narrado por Leafar. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visonlibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa